A justiça eleitoral decidiu tornar o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, inelegível. Ele ainda pode recorrer e o Denis Queiroz, ao lado do prefeito, vai explicar tudo pra gente agora. Boa noite, Denis. Boa noite, prefeito. Boa noite, Hernani. Boa noite a todos. Olha, estou aqui com o prefeito Marcelo Crivella e a equipe dele já avisa que vai recorrer dessa decisão do TRE pra tentar anular essa decisão. É uma decisão que foi tomada em pouco mais de sete minutos, né, prefeito? Boa noite. Muito boa noite. Prazer enorme estar falando com os nossos telespectadores da Record. É realmente, acho que talvez tenha sido o julgamento mais rápido da história do nosso TRE. Cabe recurso, não é uma decisão definitiva. Agora, todo carioca fica imaginando por que é que o advogado da Lanza condena o prefeito que acabou de, vamos dizer assim, tirar o pedágio. Isso os cariocas vão perguntar. Essa é a... O Tino mesmo vai se... O Perdão, o Hernani mesmo vai se perguntar como é que pode o advogado da Lanza condenar o prefeito que tirou o pedágio. Bom, o senhor faz essa... Já essa... Essa informação porque o senhor vai pedir... Um dos motivos que o senhor vai pedir justamente porque um dos desembargadores aí tem conflito de interesse, né? Ele estaria juridicamente, inclusive, impedido de participar já que também é advogado da Lanza, a concessionária que é responsável pela linha amarela uma... A Prefeitura trava já uma batalha jurídica aí com a concessionária há bastante tempo e conseguiu, na Justiça, liberar o pedágio para os cariocas. Na Justiça de Brasília. Aqui na Justiça do Rio a gente perdeu 18 vezes. Perdemos 18 vezes. A Lanza ganhou do município do Rio de Janeiro 18 vezes. Aqui no Rio de Janeiro a Lanza é muito forte. A Lanza é muito forte. E eles cobram 1 milhão por dia do nosso povo. 30 milhões por mês. 360 milhões por ano. E tinham 17 anos pela frente, dado pelos prefeitos anteriores, e até 2037. Portanto, eles perderam 6 bilhões. Claro que eles não querem que o prefeito continue. E se o prefeito continuar, eles não voltam nunca mais. A ideia deles é mudar o prefeito. E é justo. Por exemplo, a Rede Globo perdeu 150 milhões no meu governo. É justo que ela queira que o prefeito saia. A FETransport, nós temos a menor passagem de ônibus do Brasil. É justo que eles queiram que eu saia. A Liesa, que levava 70 milhões para fazer o carnaval. Agora o carnaval é lindo, maravilhoso. A gente não bota um tostão. As OS da saúde, a Iabas, aquelas OS todas, também perderam. Eram 2 bilhões por ano. A linha amarela é isso que eu falei. E ainda fizemos ações contra Odebrecht, contra Andrade Gutierrez, contra Carioca. Essas grandes empresas que fizeram essas obras olímpicas superfaturadas, todas elas denunciadas na Lava Jato, foram declaradas inidôneas pelo município. Então é natural que todos eles queiram que eu saia. A Rede Globo é a principal. Agora, tem que tirar no voto. Não pode pegar o advogado da lanza para julgar o prefeito e condenar o prefeito. Isso não é justo. Então nós vamos recorrer. Sentença judicial a gente cumpre, mas cabe recurso. Tenho certeza que esse recurso o TRE vai julgar, pode negar. Mas em Brasília, eu repito, esse processo contra mim se refere a uma vez que eu fui numa reunião feita há dois anos atrás, quando meu filho era candidato. O meu filho perdeu. Eu pergunto qual é o prefeito que o filho perde. O filho do César Maia perdeu a eleição? Não. Agora, eu que usei poder político para eleger, o meu filho perdeu. Qual o poder político que eu usei? É uma coisa que não para em pé. Certamente vamos vencer em Brasília. Como vencemos a lanza? Perdemos 18 vezes para a lanza aqui e lá em Brasília ganhamos. Prefeito, o voto desse desembargador, que também é advogado da lanza, foi decisivo para esse resultado? Sim, sem sombra de dúvida, porque era preciso você ter um quórum de sete juízos votando. Se ele não votasse, poderiam até votar a inigibilidade do prefeito, mas não teria valor, porque nesses casos, casos graves como inigibilidade, é preciso ter o quórum completo. Ele já tinha dito, eu não posso votar, eu sou advogado da lanza, o Crivella caçou o pedágio. Mas na última hora, faltando três minutos, ele disse, vou votar, vou votar, e era importante para a lanza, então ele votou. Aí não pode, aí a gente precisa dizer, olha, suspeito, eu consultei vários juristas, consultei desembargadores, juízes, federais, estaduais, todos foram unânimos em dizer que nunca viram uma coisa dessa. Isso foi pela primeira vez, e todos estavam desalentados, tristes, porém, decisão judicial a gente cumpre, cabe recurso, vamos recorrer aqui em Brasília e com certeza vamos vencer. Agora, para o TRE, eu tenho certeza que foi uma decisão que os cariocas lamentaram profundamente. Hernani. Obrigado.